Há dois anos o Detran criou um projeto voltado para pessoas vítimas de acidentes de trânsito e seus familiares, o chamado ProVítimas. Estamos aqui com Carlos Moura, diretor de educação e segurança para o trânsito do órgão. Carlos, fala um pouco para a gente como participar desse projeto. Bem, primeiro dizer que o ProVítimas é um programa pioneiro do Detran Bahia. Nenhum outro Detran do país possui um programa de atenção às vítimas de acidentes de trânsito e seus familiares. A partir disso, o Detran disponibiliza para qualquer pessoa que tenha sido vítima de acidentes de trânsito, atendimento social, psicológico e, se for o caso, jurídico. Ao longo desses dois anos, nós já atendemos mais de 2.500 pessoas, distribuídas em mais de 6.000 ocorrências, todas relacionadas a acidentes de trânsito. As pessoas que têm interesse ou a necessidade de procurar nossa assistência, nós estamos sediados na rua do Barro Vermelho, número 32, no Rio Vermelho, e de segunda a sexta, das 8h até as 17h. Bárbara Carolina, para o Alba Notícias.